Lisboa, velha cidade Cheia de encanto e beleza Sempre formosa ao sorrir O vestido sem parosa O branco vel da saudade Cobre o teu rosto, linda princesa Olhai, senhores Que esta Lisboa dou trazer Dos cinco reis, das esferas E das toiradas reais Das festas Olhai, senhores Que esta Lisboa dou trazer Dos cinco reis, das esferas E das toiradas reais Das festas Das seculares processões Dos populares pregões matrinais Que já não voltam mais Ais 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 Amém.